Por volta das sete horas da passada sexta-feira, os bombeiros voluntários da Lixa foram chamados para uma ocorrência e encontraram uma grávida já em trabalho de parto. A pequena Zoe não quis esperar pela chegada ao Hospital de Penafiel. Por volta das sete horas fomos acionados para um serviço, já saímos que é uma grávida de 38 semanas. Quando chegámos lá, realmente parámos, confirmámos, já estava com contrações de dois em dois minutos. Iniciámos de imediato os procedimentos para essas situações e correu tudo bem. Rosa Teixeira e Carla Macedo seguiram o protocolo e tiveram a sua primeira experiência de parto. Fizemos os procedimentos normais, foi ligar com o Dupe, pedir ajuda diferenciada e ficámos de ir fazer rendezvous com a Cibo de Amarante, só que a criança nunca ia lá chegar e nasceu no meio do caminho. Apesar do receio, a preparação ajudou as operacionais. É assim, receio há sempre, mas já para isso nós também temos as formações e os treinos que nos ajudam sempre a estar prontos para estas situações. As bombeiras sentem-se preparadas para um novo parto? A correr bem, sim. É assim, mesmo correndo, não correndo tão bem, a gente também já tem a formação mesmo para estas situações. Vítor Meireles, comandante dos Bombeiros Voluntários da Lixa, deixou um agradecimento às bombeiras e uma mensagem de tranquilidade à população. Em primeiro lugar, começar por parabenizar as operacionais, que de facto enchem de orgulho o nosso CB. É para isso que nós trabalhamos diariamente e afincadamente, colocando e dotando das melhores tecnologias aos nossos operacionais. Só assim é que eles podem prestar o melhor dos socorros e é com imensa satisfação que verifiquei que quer a mãe, quer a bebê, estão ótimas e tudo correu dentro daquilo que era o esperado. Obviamente que a nossa posição e a nossa localização geográfica também é uma mais-valia, porque de facto os meios diferenciados estão próximos. Embora neste caso a CIB não tenha tido uma ação imediata, chegou também a tempo de poder ajudar e estabilizar a mãe e a bebê e dar aqui algumas condições que nós não temos ou não nos é possível dar. De qualquer das formas e fruto daquilo que é uma das preocupações da sociedade com o fecho de algumas urgências, algumas unidades, principalmente com a valência da maternidade, dar uma palavra de tranquilidade a toda a população. Este é um exemplo daquilo que eles podem esperar de nós, que é sempre muita dedicação, muito carinho, muito empenho, muito conhecimento e que se sintam tranquilos, porque certamente que em cada ocorrência, independentemente da temática, estaremos lá para dar o melhor de nós e a resposta ser aquilo que a natureza permite, com a nossa eficácia, certamente deixará todos os cidadãos tranquilos. Obrigado. 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 Obrigado.